Música Superior Tribunal de Justiça permite a inclusão de beneficiário na Previdência Complementar após a morte do segurado. A Previdência Complementar ou Previdência Privada é uma forma de seguro que garante ao titular ou beneficiário uma renda futura na aposentadoria ou em caso de morte. Trata-se de um contrato privado regido por regras de direito civil, não há essa vinculação de pagamento para descendentes, para herdeiros. Paga-se para quem o participante indicar no contrato celebrado com o fundo. Na Previdência Complementar não é possível incluir ou excluir beneficiários após a morte do titular. Mas em Minas Gerais o filho de um homem recorreu à justiça para pedir o direito a receber pensão do pai já falecido no sistema de Previdência Privada. Ele é filho de um segundo casamento, iniciado em 2006 no regime de união estável. O pai morreu dois anos após o nascimento do filho e estavam listados como beneficiários na Previdência Complementar, apenas os filhos do primeiro casamento. O Fundo de Previdência negou o pedido de inclusão do terceiro filho, alegando falta de reservas financeiras para suportar o pagamento da pensão de mais um beneficiário. O caso foi parar na terceira turma do STJ, onde a ministra relatora da ação, Nancy Andrigui, afirmou que a inclusão do filho é justificada pelo caráter social da Previdência. A relatora citou casos julgados pela corte como o que permitiu a inclusão tardia de companheira como beneficiária de suplementação de pensão por morte. De acordo com a ministra, as decisões são um aperfeiçoamento do regime de Previdência Privada. Quanto à falta de reservas, a relatora disse que a solução já foi apontada pelo STJ. A divisão do valor entre os beneficiários indicados do plano previdenciário e o beneficiário incluído pela decisão judicial. Legenda Adriana Zanotto